Está chegando o ciclo final Ancorar a paz no porto do amor Ajudar todo irmão que precise de nós Com amor e afeto que Cristo ensinou Vem cantar um novo amanhecer Amar seu irmão como fosse você E dar as mãos pelo mesmo querer Vem cantar um novo amanhecer Amar seu irmão como fosse você E dar as mãos pelo mesmo querer Vamos trazer um novo amanhecer Lá nunca mais haverá Chernobyl Tirar da lembrança o sédio do mal Sentir a alegria de um eterno Natal Sim, festejar uma nova emoção Ser de Jesus, seu povo e nação Ver transformado o solo da dor Em fraternidade, bondade e amor Vem cantar um novo amanhecer Amar seu irmão como fosse você Amar seu irmão como fosse você E dar as mãos pelo mesmo querer Vem cantar um novo amanhecer Amar teu irmão como fosse você Amar seu irmão como fosse você Amar seu irmão como fosse você Amar seu irmão como fosse você E dar as mãos pelo mesmo querer Vem cantar um novo amanhecer Amar o seu irmão Seu irmão Se você Me dar as mãos Deu meu poder